sim 19 manda um convite aí Beleza Tem outros personagens mais baratos que o Patena Cara, vocês ainda não entenderam o que eu estou dizendo A única personagem que você consegue equipar e deixar ativo 4 slots de habilidade É a que eu estou usando e a Fox PHD O restante das outras bonecas é apenas 3 slots de habilidade Se você comprar a Fox, você consegue colocar todos esses atributos que eu falei Entendeu? De recarregamento automático de rifle, pistola, anti-flash e anti-granada Não estou dizendo que as outras bonecas são ruins Estou dizendo que a Fox é a única que tem 4 habilidades É isso que eu estou falando Tem a Fox, ela é boa também Ah, Manel, eu desisto em vocês Papo reto, cara Eu estou falando de boneca de 30 mil de ZP O cara está falando de boneca VIP de 80k Mas ainda não entrou na cabeça dele Que... Ah, foda-se, velho Faz o que você quiser com o dinheiro, então Faz o que vocês quiserem É isso, galerinha Desculpa por ser o nome Tamo junto Não vou explicar mais essa porra, não Vocês estão... Nossa, cara Parece que estão fazendo de propósito, cara Baixa Granada, eu escolho você Tá bom Hehehe boi o meu time não ganha um round sem eu vivo e dá para equipar quatro nessa nas outras três, ah porque minha mãe é puta, viado o cara tela live eu sou bosta ainda peguei o lerdão tela na live peguei a mãe puta tô muito tempo sem jogar meu pc deltelador azul meus pêsames mano 99 a puta que pariu o cara não morre rapaziada o cara não morre ai mata o cara tropinha perdi caralho é isso fala dele fala dele porra tá reportado bug spray tá achando que eu tô ligando palhaço sofrendo com ascilações em seu ping no ping lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho a plataforma também oferece a ferramenta turbo games e o boost fps onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor acesse a descrição e utilize o meu cupom vai online tá rio tá rio tá rio segura segura tem mais do lado e aí quando a um e aí 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 que Carol que isso e informatória e aí e aí e aí é tem aqui base nosso cara esse cara tá telando legal a parada cara puta que pariu velho dá para jogar aqui não velho esses idiotas fica telando bagulho e raiva cara porra os caras o cara não tem que fazer não é domingo nessa porra os caras para ficar telando para ganhar três pontos não vai pegar top 100 velho o cara é ruim o cara não entende isso é um prazer dos caras é ruim cara a mãe deve ser uma aí é por isso que faz isso olha aí o cara sabe o tempo certo de mim que eu não sei como tá top 100 esse cara que é top 100 eu acho que não é não aí mano o 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 Olha a outra! Eu vou fazer isso! Eu vou jogar bomba! Tem mais uma? Dá pra alguém recuperar essa bomba ou tá difícil? Afundoar? Não Só com a Neck A Tá só com a Neck A, Juninho Minha FB aqui, cara Mas é nossa, mano Matei Tá, não, não, não tem Tá lá em cima, você tem um dela, mas ela deve ter que ir lá Olha, cara, esse idiota, cara Sempre ele, cara Que mira, hein? Aham Pode estar varando aí Oi, idiota lá Não tem ela não, né Não tem ela não, filho da puta Tá, afinal, volta a bomb Base, cara Base, cara Tá olhando o quê? Ah, mano, o cara tá Mas você fudeu, velho Mas se fudeu, velho Tô perdendo Toma, granada Insight Tô lente Tô lente O meu H é no pé, eu acho. Tem que ter medo de vir em fundo aqui, cara. Olha lá. Sempre ele, cara. Olha, Juninho, mas tu também vai sem olhar nada, viado. Aí é troll, né, cara? Ué, cara, mas tu não olha pro lado, viado? Tu vai reto? O cara, a base é nossa aqui, mano. Olha ele aqui, ó. Tacão de vida, avisa que tá bom. Avisa que tacão de vida meio. Caralho, Juninho, escreve que tacão de vida meio, porra. É isso aí, bicho. É isso aí, bicho. Morreu. Cara, eu falo a mesma coisa sempre. A Bahia me avisa, amigado. Salve, David. Tele perde sem preço. Ah, esse moleque é um imbecil, cara. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho